17 de setembro de 2024, mensagem de Nossa Senhora de Anguera Queridos filhos, sede dóceis ao chamado do Senhor e em toda parte testemunhai seu amor por vós. 18. Sois importantes para a realização dos meus planos. 19. Abri vossos corações e aceitai a vontade do Senhor para vossas vidas. 20. Rezai, no silêncio da oração, escutai a voz do Senhor e Ele cuidará de vós. 21. Caminhais para um futuro de grande divisão e confusão. 22. A verdade estará presente em poucos corações e muitos caminharão como cegos a guiar outros cegos. 23. Arrependei-vos e buscai a misericórdia do meu Jesus por meio do sacramento da confissão. 24. Percorrei a estrada da santidade que vos apontei e sereis grandes aos olhos de Deus. 25. Coragem, eu sou a vossa Mãe e estarei sempre convosco. 26. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. 27. Obrigada por me ter despermitido reunir-vos aqui por mais uma vez. 27. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz. Amém. 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 Obrigado.